O senhor tá triste? Tô, minha filha O senhor gostava das governadoras? Gostava, sim É, o senhor faz o quê? Venha do meio, filha, aqui, ó Nosso sete de setembro É? Vai acompanhar o velório dela? Vou, sim É? Deus quiser O senhor votou nela? Votei, eu e meu pai Foi? Gostava muito